O que é a Energy to Go? A Energy to Go é um serviço de compartilhamento de baterias portáteis e ele nasceu de uma necessidade que a gente percebeu que o cliente tem de ter mais energia enquanto ele está em movimento. Hoje tudo que a gente usa, todos os dispositivos, tudo que a gente faz na vida está no smartphone e a gente percebeu que não existe uma solução que dê energia e mantenha ele em movimento. Tudo deixa ele preso a um ponto fixo, esse cliente. E a gente percebeu que tinha uma visão para a gente seguir que é tornar a energia móvel. Como é que está funcionando? Como é que está hoje esse processo? Funciona muito parecido com as bicicletas que estão sendo alugadas aí como a bicicleta do Itaú. Sim, perfeito. Hoje a gente disponibiliza terminais com baterias e a gente tem esses terminais disponibilizados em pontos como bares, restaurantes, faculdades, postos de gasolina, onde o cliente com o aplicativo pode chegar em frente a um ponto desse, digitar a identificação que tem em frente e pedir para retirar a bateria. O cliente vai receber uma bateria, ele pode pegar para espetar e colocar no celular para carregar e seguir a vida tranquilamente. E como é que está funcionando? Quantos pontos já tem? E uma questão, por exemplo, em São Paulo colocaram a bicicleta para alugar, uma nova, e houve muito furto de bicicleta, houve muito roubo de bicicleta. Como é que vocês tratam disso com relação às baterias? Como funciona hoje? Hoje, no aplicativo, o usuário já pode colocar o cartão de crédito dele e com isso a gente já tem a segurança de que ele, não devolvendo a bateria, ele vai ser cobrado diariamente e no final de 10, 12 dias ele vai ser cobrado da bateria inteira e ele sai do serviço comprando uma bateria. Então, hoje o que garante para a gente que a gente vai ter a bateria devolvida é o cartão de crédito do usuário e, ao mesmo tempo, esses pontos são disponibilizados em bares, restaurantes, são locais que são supervisionados de alguma forma e sempre tem alguém responsável por ele. Vocês estão aqui no Rio de Janeiro, estão dentro do 8. Há intenção de levar esse projeto para outras cidades, para outros estados? Sim, com certeza. A gente está querendo rapidamente chegar no Brasil. A gente hoje tem o objetivo de fechar o Rio de Janeiro com 400 máquinas num projeto que a gente entende como piloto. São poucas máquinas para a gente, a gente quer muito mais do que isso. E o nosso objetivo é rapidamente chegar em outros estados para poder levar para todo mundo a energia móvel. Qual foi o papel de ter um hub de inovação para o desenvolvimento do negócio de vocês? É sempre importante ter a mentoria de gente que já passou pelo desenvolvimento de negócios e sabe exatamente quais são os percalços que a gente vai trilhar. Então, a gente já ouviu muita coisa sobre tecnologia que ajudou a gente a melhorar cada vez mais o nosso sistema. E, além disso, a gente sempre contar com uma empresa que esteja ajudando a gente nisso, uma empresa grande que ajuda a gente até a levar a empresa que leva o nosso nome junto com o dela. Então, a gente sempre vai falar para todo mundo que tenha hoje junto com a gente. E como é que vocês estão se preparando para voar, para sair desse hub de inovação? Vocês têm aí mais alguns meses só. 2019, vocês vão estar fora desse ambiente. O que vocês estão planejando? Como é que você está enxergando 2019? A gente sempre tem o objetivo de fechar, além de parcerias, a gente sempre vai levar os mentores junto com a gente. Então, a gente não sai de nenhuma reunião sem ter levado o telefone dele para continuar perguntando depois, porque não adianta. A gente vai estar sempre aprendendo. As etapas serão cada vez mais complexas e complicadas. A gente tem que estar se preparando sempre para estar desempenhando o que a gente precisa para poder fazer a Energy Goal crescer. Mas a gente tem se preparado bastante. A equipe está aprendendo cada vez mais e ficando bastante experiente para poder dar esse voo. Vocês sabem, vocês têm ideia do que vocês querem daqui? De vocês se transformarem em uma startup efetivamente? Eu e o Victor, nós somos os sócios, a gente já vem de cerca de dois anos desenvolvendo o negócio, a gente já vem aprendendo bastante e a empresa já está criada para a gente poder fazer tudo se escalar. A gente entende que, como uma startup, tudo tem que estar o mais desenchuto possível, com o melhor custo possível para tudo, para a gente poder crescer com toda essa visão de empresa tecnológica que a gente precisa. Se você pudesse dizer assim, de uma política pública para a startup, um ponto, o que você acha que é o mais importante que já poderia ter a partir do ano que vem? Política pública. Eu acho muito importante, no momento em que a gente está passando, a gente precisa de ter incentivo para transformar o que é pesquisa básica em negócio. Então, a gente vem recebendo da Firjan muito apoio, a gente já tem sido ajudado por eles bastante para pegar etapas da industrialização do nosso produto há um tempo e a gente sabe que, se esse apoio aumentasse, seria muito interessante. Então, o fomento da indústria que a Firjan faz, quanto maior ela for, mais a gente tem chance de trazer para o Brasil um projeto de indústria interessante para a gente. Obrigada. Obrigada.